Nádia, Nádia, Nádia. Nádia, cadê a Valência? Ela já foi? Tá tudo certo pra nossa festa fake? Não, não tá tudo certo porque ela mandou uma mereca, tua psicopatinha. Não deu, faltou dinheiro, faltou verba. Você gastou o dinheiro? Jéssica! Jéssica! Olha só, tem um cara me mandando milhões de mensagens pedindo o adiantamento do Elefante Rosa, Manco e Caolho, que você encomendou. Como assim Manco e Caolho, gente? Eu vou ser desmoralizada. Elefante Rosa, ele tá bem, eu também, mas um pouco Manco, um pouco Caolho. Isso tá bom. Ei, Jéssica, calma, por que você não conta toda a verdade pra ela? Ela te ama, não vai te fazer mal nenhum. Vai me matar, tô achando. Viado! Alejandro Nuzair, você troca de time, né, Ferdinando? Claro que não, gente. Eu trouxe a noiva aqui pro noivo misterioso que a Nádia arrumou. Valência, agora que a gente é BFF, você pode dividir tudo comigo. Suas dores, seus amores, seus anseios, tudo. Seus dois milhões de seguidores. Claro, meu amigo! Jessie, a gente tá quase muito gêmea. Tipo assim, a gente já era influencer, aí agora a gente tá dividindo os mesmos amigos. Em breve nós vamos morar no mesmo palácio e dividir o mesmo marido. Como é que é? Ah, estão as princesas de Oma. Oma é um homem de muita sorte. Ah, Valência, você aceita a Oma como seu legítimo... É, que porra é essa, Omar? É, que porra é essa, Omar? Calma, calma, eu vou explicar pra vocês. É, explica. Explica tudo mesmo, porque você disse que Jéssica tava sabendo de tudo. Eu vou explicar pra você, deixa eu dizer, se burra é burra. Ele vai casar com a mulher rica, rica. E você vai ficar outra rica, rica. Ele vai pagar você pra você ficar na areia dele. Aceita, boba, vai ser boba, boba. Ah, não, gente. Se Jéssica foi dividir o Omar, eu quero ser a terceira esposa, então. Gente, não, 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 não. Parou, parou, parou. Não vai fazer. Nada disso. Olha só. Eu, hein. Só faltava agora. Olha só. Eu aceitei essa palhaçada o tempo inteiro pra salvar a minha pele nas redes sociais, tá? Mas dividir com o Ferdinando não tem como. Aliás, eu vou te falar, você precisa saber da verdade. O Omar é pobre. Ele é falido. Ele é um príncipe de Araque, tá? Esse cenário aqui é tudo falso. Isso foi projetado sabe por quem? Quem? João Bosco. É papel machê puro isso aqui. Não sei quem é, eu não sei quem é. Jéssica, isso significa que você mentiu pra mim esse tempo todo? Pra mim e pra todos os seus Jéssico lovers? E você acha que as pessoas fazem o quê na rede social? Elas mentem. Para de fazer a iludida. Fale por você, meu amor, tá? Que eu sou um homossexual. Me respeita, tá? Eu não minto, não. Mente sim. Sou viado, sou comissária, sou musa crossfit. Tá, meu velho. Vocês sabem do que eu vou fazer? Eu vou destruir a vida de todos vocês. Porque eu vou botar nas redes sociais que vocês são falsos! 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 Cala a boca! Sou bura, bura! Você não sabe o que eu fiz? Eu fiz um vídeo teu comendo esse biscoito nojento que você leva aqui no meio. E sabe o que você fazia no teu vídeo? Você comia o biscoito, fazia uma cara ruim, jogava ele fora e falava assim, Esse biscoito é um merda! Isso é mentira? Imagina o que os seus patrocinadores e o seu público vai pensar disso quando viram esse vídeo! Isso é mentira, tá? O biscoito Larry Crack é o meu biscoito preferido. Eu adoro ele. Não existe biscoito melhor no mundo. Eu jamais faria isso. Ah, é? Nunca faria isso. Então come aqui na nossa frente, Valentina Bandeira, por favor. Eu vou comer. Pode comer. Come! 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 Eu vou comer agora! Eu vou comer agora, plateia! Eu vou comer agora, não vou desvazê-la! Quer dito? Eu vou comer agora esse biscoito! Me... Doce! Eu não consigo! Eu odeio esse biscoito! Eu sempre diria aí! Eu detesto esse biscoito, ele é pior do mundo! Ahhhh! Emanente! 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 Pronto! Gostaram? Era só isso mesmo que eu tinha pra falar. Sim, gostaram? Era isso mesmo que você tinha que falar. Achando uma merda, nós agora sabem que você mentira. Meu Deus! Não faz isso comigo! Não poste esse vídeo! Eu imploro! Eu imploro! Calma, calma, calma! Tá? Ela não vai postar! Desde que você não fale mal de mim nas redes sociais! Isso aí! Isso aí! Também dá um dinheiro pra eu! Porque eu não...